Teremos agora de Jota Quest, Amor Maior, na voz de Rodrigo Terruel. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo, eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. Quero um amor maior, amor maior que eu. Quero um amor maior, amor maior que eu. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo, eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito, ser amor a qualquer hora. Ser amor de corpo inteiro, amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Então seguirei meu coração até o fim, pra saber se é amor, magoarei mesmo assim, mesmo sem querer. Pra saber se é amor, pra saber se é amor, eu estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor. Pra saber se é amor, se é amor, quero um amor maior. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Maior que eu. Aplausos. 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 Aplausos.